Na sessão de hoje, senhor presidente, eu tenho dois requerimentos de convocação para apresentar. Primeiro, eu quero apresentar um requerimento de convocação da Secretária de Estado de Saúde, a senhora Quelube de Oliveira Silva, ao mesmo tempo convidar os promotores de justiça, titulares da sétima promotoria de justiça cível, tutela coletiva da saúde, e o excelentíssimo promotor de justiça, titular da décima terceira promotoria de justiça cível, patrimônio público, além da senhora Carmen Silva Campos, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a senhora Lígia Cristiane Arfelli, para que compareçam a essa Casa de Leis, às 9 horas do dia 28 de novembro, para tratar do tema realização de concurso público para aprovimento de cargos efetivos na Secretaria de Estado de Saúde, e do termo de ajustamento e condutas que foi assinado pelo governador do Estado, com o Ministério Público, para a realização de concurso público, TAC-Ext, que está sendo descumprido sumariamente pela Secretaria de Estado de Educação, e para que a Secretaria de Estado de Educação, para que a Secretaria de Estado de Educação, nos apresente esclarecimentos para o absurdo pregão eletrônico, olha só, pregão eletrônico para a contratação de empresas, para a quarteirização de contratação de enfermeiros e de técnicos de enfermagem, para as unidades do SUS sobre a gestão do Estado em Cuiabá e em Varzé Grande, e os hospitais regionais, na forma de plantões enfermeiros e técnicos de enfermagem, não contratados por concurso público e nem mesmo por processo seletivo precário, contratados por meio de um pregão eletrônico para a seleção de uma empresa, de uma pessoa jurídica que irá oferecer ao Estado plantões em enfermagem, o que é o absurdo do absurdo do absurdo da precarização do trabalho em saúde. Isso agora que acabamos de aprovar uma legislação nacional que estabelece um piso salarial nacional para os trabalhadores da enfermagem, e isso havendo um TAC assinado pelo governador do Estado em 2019 para a realização de concurso público na saúde, o que não acontece há mais de 20 anos, há mais de 20 anos sem concurso público na saúde do Estado. Contratação de profissionais da saúde não é a mesma coisa que adquirir produtos de manutenção do dia a dia de uma unidade administrativa do Estado. Você não utiliza pregão para contratar o trabalho do trabalhador da saúde do SUS em qualquer unidade de saúde. Isso você faz para comprar café, para comprar açúcar, para comprar copo descartável, para comprar qualquer produto. Não para contratar pelo menor preço, pasmem, pelo menor preço, trabalhadores de enfermagem no SUS estadual.